que foi me solicitado para fazer, e eu resolvi então fazer um blogzinho explicando bem essa questão e gostaria de mostrar a vocês como é que foi feita essa questão, tá certo? Vamos lá então gente, olha só, a questão diz o seguinte, olha, a questão caiu no bombeiro, Casa da Moeda, 2005, e foi proposto, né, quem organizou o concurso foi a Sesgran Rio, né, famosa por organizar concursos. Então a questão diz assim, ó, no final do ano, o lucro de uma empresa foi dividido entre seus três sócios da seguinte forma, o primeiro recebeu cinco oitavos do lucro anual, o segundo recebeu um sexto desse mesmo lucro, mais 250 mil reais, e o terceiro recebeu um milhão de reais, empresa boa essa, hein, opa, lucro bom. Qual foi o lucro anual dessa empresa em reais? Aí vem os cinco itens, 5 milhões, 5 milhões e 250, 5 milhões e 500, 6 milhões e finalmente 6 milhões e 250 mil reais. Vamos ver então, eu vou fazer essa questão de duas maneiras, como eu sempre gosto de fazer, né, por aritmética e por álgebra, e eu sempre faço pelas duas maneiras para mostrar a vocês o seguinte, cada um de nós é um indivíduo, é um indivíduo diferente, cada um de nós tem uma tendência a gostar mais de uma ou de outra. Então muitos dos nossos alunos, muitos das pessoas que gostam de matemática, tem a característica de gostar mais ou de aritmética ou de álgebra, por isso eu sempre proponho, né, fazer pelos dois, pelos dois tipos, né, pelas duas formas, seja por aritmética, seja por álgebra. Confesso a vocês que gosto muito de fazer por aritmética, né, isso talvez pelo fato de eu dar aula há muitos anos, né, para crianças, né, nessa fase do sexto ano, né, sexto, sétimo ano, e a explicação não pode ser algébrica, ela tem que ser uma explicação aritmética, então eu me especializei muito nessa forma. Vamos lá então. O problema nos informa o lucro de uma empresa, que o lucro de uma empresa foi dividido entre seus três sócios da seguinte forma. O primeiro sócio teve cinco oitavos do lucro anual, o segundo sócio um sexto, mais 250 mil, e finalmente o terceiro sócio teve um milhão de reais. Sem maiores problemas, percebemos que a soma das partes de cada um nos dará o lucro total da empresa, né, e assim podemos escrever. Cinco oitavos, mais um sexto, mais 250 mil, mais um milhão, isso, claro, será o lucro total. E agora eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou igualar os denominadores. Sempre que eu tiver um problema de aritmética, eu tenho que sempre ter os denominadores iguais. Se eu não tiver os denominadores desiguais, eu não vou poder fazer nada, nem adicionar as frações. Então, minha primeira providência vai ser isso. Eu vou igualar os denominadores. O MMC entre 8 e 6 é 24, tá certo? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou transformar ambas as frações de tal maneira que ambas tenham o denominador 24, perfeito? Cinco oitavos, escrita com o denominador 24, será, é como se eu estivesse multiplicando ambos por três. Três vezes cinco me dará 15, e três vezes oito me dará 24. A fração 1 sexto, escrito na forma de um denominador com o denominador 24, é como se eu estivesse multiplicando ambos por quatro. Quatro vezes um, eu terei quatro. Seis vezes quatro, eu terei 24. E agora eu tenho igualdade. As duas frações têm o mesmo denominador. 15, 24. E a segunda é 4, 24. Assim, podemos escrever, lembrando que se estamos trabalhando com frações de denominador 24, o lucro total deverá ser representado pela fração unidade 24, 24 avos. Nós igualamos os denominadores justamente para isso, para transformar esse lucro total também numa fração, a fração 24, 24 avos. E agora eu tenho uma sentença, uma igualdade, onde eu só tenho frações de denominador 24. Quer ver só? Olha aqui, 15, 24, que era aqueles cinco oitavos. 4, 24, que era um sexto, mais 250 mil, mais um milhão, é igual a 24, 24 avos. Eu só tenho frações de 24. Ou seja, e agora eu vou adicionar esse um milhão com esse 250, vai ficar aqui, mais um milhão e 250, e adicionei 15, mais 4, 19, 24 avos. Perfeito? Então, 19, 24 avos, mais um milhão e 250, é igual a 24 avos. E aqui tem um dado interessante, olha lá só. 19, 24, mais quanto vai dar 24, 24? Aí eu explico aqui, se 19, 24, mais alguma coisa, que eu não sei o que é, quer dizer, eu sei, na verdade, eu estou imaginando que eu não saiba, isso é igual a 24, 24 avos. Essa alguma coisa será a fração 24, 24 avos, menos 19, 24 avos, que é igual a 5, 24 avos. Isso é muito claro, olha só. 19, 24 avos, mais quanto vai dar 24, 24 avos? É claro que é 5, 24 avos. Então, concluo o seguinte, olha, que 5, 24 avos é equivalente a 1 milhão e 250. Se 1 milhão e 250 equivale a 5, 24 avos, a fração mínima, a fração 1, 24, será 5 vezes menos. 1, 24 avos equivale a 1 milhão e 250 dividido por 5, que me dá 250 mil reais. O lucro total da empresa, eu já conheço quanto vale 1, 24 avos. O lucro total é 24, 24 avos, é só multiplicar isso por 24. Então, eu tenho aí, por fim, 24, 24 avos, o lucro total será 24 vezes 250 mil, que eu chego à conclusão lá, 6 milhões, viu? Quer dizer, a gente até é interessante, a gente percebe que o terceiro sócio não levou esse dinheiro todo, né? Ele levou 1 milhão, quer dizer, ele levou apenas a sexta parte. Nota que o segundo sócio levou a sexta parte e ainda levou mais 250, perfeito? Então, gente, e a nossa resposta, então, correta será a letra D, 6 milhões de reais. Perfeito, então, gente? Está claro isso? Vamos fazer agora esse mesmo probleminha, só que agora vamos fazê-lo, né, por álgebra, tá certo? Resolução algébrica, vocês vão ver que é mais simples, né? E aí tem aquela coisa interessante. A álgebra, ela nasce, né, na história da matemática, ela nasce com a intenção de facilitar as resoluções dos problemas, que antes da existência da álgebra eram feitos todos por aritmética. Então, a álgebra nasce, né, como um braço da aritmética. E depois, claro, ela ganha, né, asas e vai seguir seu caminho sozinha, ela passa a independer da aritmética. Mas, ainda hoje, a álgebra é um braço auxiliar da aritmética fantástico. Muitos problemas são resolvidos mais facilmente por álgebra que por aritmética. Alguns não. Alguns, a álgebra, a aritmética consegue, através de seu raciocínio, né, consegue ser mais simples. Mas, de um modo geral, a álgebra facilita muito a resolução de problemas aritméticos. Vamos tentar, então. Vamos chamar de L o lucro anual da empresa. Então, ó, o primeiro sócio, 5 oitavos de L, ou seja, 5L sobre 8. O segundo sócio, 1 sexto de L do lucro. Eu estou chamando de L, eu estou chamando de lucro, né? Então, eu teria L sobre 6, mais 250 mil. E o terceiro sócio, que não tem fração nenhuma, ele ganhou 1 milhão, perfeito? Sem maiores problemas, percebemos que a soma de cada uma dessas partes nos dará o lucro total, perfeito? Então, eu tenho assim, ó, 5L sobre 8, mais L sobre 6, mais 250 mil, mais 1 milhão, é igual a L, é o lucro total. E vamos adiantando logo, vamos igualar, né? A gente já somamos aqui, ó, eu somei já 1 milhão com 250, ficou mais simples, 1 milhão com 250, e eu tenho 5L sobre 8, mais L sobre 6, é igual a 1 milhão com 250, que isso tudo, então, esse somatório todo daria o lucro da empresa, né? E agora, eu vou igualar os ordenadores. Exatamente o que eu fiz na aritmética, eu vou repetir na álgebra. Porque essa coisa de achar que é aritmética e álgebra, é a mesma coisa, gente. São apenas formas, conceitos diferentes para resolver o mesmo problema. Então, o que a aritmética faz, normalmente, a álgebra faz a mesma forma. Então, vamos igualar os ordenadores, igualando os ordenadores. Olha só, o que eu vou fazer aqui? O MC, no caso, é 24, não é isso? Então, eu tenho assim, ó, 24 por 8 dá 3, 3 vezes 5 dá 15L. 24 por 6 dá 4, 4 vezes L dá 4L. Olha, o 24 vezes 1.250.000, olha, eu não vou fazer essa multiplicação. Depois eu vou explicar a vocês por quê, tá certo? E, finalmente, 24L, olha lá. Tem uma equaçãozinha simples do primeiro grau, perfeito? Vamos lá, desenvolvendo, então, tem 19L mais 24 vezes. Nota que eu não fiz a multiplicação. E aí, vou explicar logo agora por que eu não estou fazendo essa multiplicação. Sempre que a gente tem uma conta desse tamanho, uma conta grande, um pouquinho maior, a probabilidade de nós errarmos essa conta é muito grande. E um pequeno erro, por menor que seja, numa equação, vai embora a equação. A gente vai errar a equação. Então, eu, um conselho que eu dou a todos vocês, não efetua conta desse tipo, deixa indicado. Possivelmente, nós vamos poder simplificar isso mais à frente. E qual é a vantagem que eu tenho? Se eu errar alguma, se eu não efetuar essa operação, ela não vai ter erro nenhum, deixa ela indicada. Se no final eu perceber que não vou poder simplificar, aí sim, eu faço a conta, aí não tem jeito, não tem saída. Olha lá, deixei indicado, então, eu tenho o seguinte, 19L mais 24 vezes 1.250.000 é igual a 24L. E aí, a conclusão que eu chego é o quê? 5L, não é isso? Olha só, o 24 trouxe o 19 para lá, 24 menos 19 dá 5L, é igual ao produto, 24 vezes 1.250.000. Percebem que agora eu vou poder simplificar esse 5 com esse 1.250.000? Quem é o L, então? Quem é o lucro total da empresa? 24, veja, veja que está indicado, vezes 1.250.000 sobre 5. Simplifico 5 com 1.250.000, a gente sabe que isso vai dar 250. E, ó, 4 vezes 250 é igual a, olha aqui, que bonitinho, ó, 6 milhões. E confirmamos a nossa resposta aritmética. Claro, não tem jeito, a álgebra aritmética é só irmãzinha, né? Elas caminham juntas e estão o mesmo resultado. Vocês perceberam que a conta final que eu fiz foi exatamente a mesma? Perceberam? Olha lá. Eu aqui fiz 4 vezes, né, 250. Aqui tem um errinho, aqui não é 4, aqui é 24, né? 24 vezes 250 dá 6 milhões, olha lá. 24 vezes 250 dá igual a 6 milhões. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham entendido, foi um prazer e qualquer dia a gente volta aí. Tá? Até lá. Até lá.